Olá, pra você novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como é que você está assistindo esse vídeo. Primeiramente, meu nome é Wesley Pena e você está vendo o vídeo sobre planejamento fiscal do curso Aprendendo sobre Investimentos. E eu vou te ensinar tudo, tudo é muita coisa, né? Pelo menos o básico, pra você conseguir ter pelo menos um planejamento fiscal na sua vida. Afinal, estamos... Aquele vídeo, doutor, aqui é o Brasil. Claramente, temos que nos tornar hábeis às questões de impostos, pois há uma grande necessidade desse conhecimento aqui nesse país. Sem críticas, apenas realidade. Falando sobre planejamento fiscal, o que seria planejamento fiscal? É basicamente você entender quais modelos podem ser melhores pra sua vida. Como assim? Eu acho que eu vou começar dando um exemplo muito simples. Declaração de Imposto de Renda. Então, quando você vai fazer a Declaração de Imposto de Renda, né? Você pode escolher entre o modelo completo, o modelo simplificado. Só aí que você já vai ter uma diferença tributada, dependendo da sua estratégia. Então, acaba que isso já vai interferir em muita coisa na sua vida. Porque, às vezes, você consegue dois, três mil reais a mais somente por fazer um modelo diferente de declaração. As informações contidas ali serão quase as mesmas. A única, talvez, alguma profundidade, algum documento extra. Mas nada que seja tão complexo ao ponto de não valer essa questão do dinheiro, dos recursos, né? Então, só escolher o modelo do regime tributário já faz uma completamente diferença aí na sua estratégia de planejamento fiscal. Outra questão também é pensar nas suas estratégias de investimento. Como que funcionam os seus gastos, né? Porque muitos gastos acabam que podem ser compensados, né? E a questão dos investimentos também. Então, acho que, assim, esse vai um tema um pouco mais pra quem gosta de ações. Nas ações, se você está lá operando no mercado de ações de longo prazo, se você tiver alguma perda hoje, hoje, nesse mês, no próximo mês, você pode compensar com ganhos. Mas só depois de perder, ok? A inversa não é verdadeira. Então, mas você declara. Então, isso é uma estratégia de planejamento fiscal. Você declara suas perdas pra, na hora que você tiver ganhos, você abater o tamanho do imposto que você tem a pagar. Isso é basicamente estratégias fiscais. As questões também que você pode ver. As questões de investimento, alguns investimentos, são livros de imposto de renda. LCI, LCI. Então, acaba que você, ao escolher, assim, você está justamente indo pra um modelo de planejamento fiscal. Você está escolhendo algum ativo que tenha algumas vantagens relacionadas a impostos. E acaba que isso pode trazer uma rentabilidade maior pra você. E é justamente essa ideia, né? De melhorar a forma como você pode economizar impostos sem fazer nada de errado. Estamos falando justamente de... Existe uma gama de oportunidades dentro de diversificação de produtos e de estruturas relacionadas ao físico, onde cada uma se adequa a uma determinada realidade. E aí, se você... Essa realidade se adequa a você, você consegue economizar relacionado aos seus impostos. E eu acho que é uma questão muito importante que algumas pessoas acabam não percebendo relacionado a essa temática, é que você pode usar alguns incentivos fiscais. Então, alguns produtos, eles são incentivados pelo governo. Então, quando você está ali dentro desse modelo, eu te falo que isso costuma acontecer também, eu acho que algumas pessoas... Em São Paulo, isso é comum. Se você compra o seu... Você só tem um apartamento, até um X valor, você não paga o PTU. O que é isso? Economia de impostos. Por quê? Porque é um incentivo a você ter a sua casa, se você tem uma só... Então, todas essas são formas ali de como você pode melhorar a sua contribuição, pagar menos, sem fazer nada contra o modelo fiscal, e sim usando os artifícios disponíveis ao modelo fiscal no país. Então, tudo isso... Claro, esse tema é um pouco mais complexo. Falando sobre físico no Brasil, é algo bem... Tem muita informação, tem muito detalhe, tem muita regra. Então, tem muitas formas ali onde isso pode interferir mais, menos. Então, acaba que isso é um grande complicado dentro da temática. Mas que é algumas coisas que podem auxiliar ou atrapalhar pelo menos menos na sua vida. Tá bom? Espero que tenham gostado desse curso. Esse foi mais curto, justamente porque o tema é muito mais profundo. Então, a ideia aqui não é trazer infinitos conhecimentos sobre essa área, e sim te dar uma noção do que é isso e como isso pode interferir na sua vida e como você pode melhorar essa estratégia no seu dia a dia. Ok? Espero que tenham gostado. Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.